A polêmica em torno do Uber. Muita gente que quer, que utiliza táxi, quer o Uber funcionando. Muita gente que tem carro, mais do que isso, já quer prestar o serviço para o Uber. E aí como é que fica? Hoje é o primeiro dia. Hoje, nesse dia 24 de novembro, esta quinta-feira, é o primeiro dia de funcionamento do Uber aqui em Teresina. Que é um serviço de táxi, porém não é táxi. É um serviço mais, digamos, para carros particulares, vendendo viagens para qualquer pessoa que esteja cadastrada no Uber. Bem complexo, bem discutível. Eu estou com o Solange Souza ao vivo, que fala pra gente a respeito deste primeiro dia de trabalho. Como é que foi a tensão, ou como é que estão as discussões e as preocupações em relação à legislação Solange Souza, neste caso do Uber em Teresina. Solange. O Uber vai começar a funcionar daqui a pouquinho, às duas horas da tarde. Já está provocando muita polêmica na cidade, principalmente entre os mototaxistas. Teresina é a 31ª cidade do país a receber o Uber. É a sétima capital na região nordeste do país. Essa plataforma, que já é utilizada em cerca de 480 cidades em todo o mundo. E sempre que o Uber chega, provoca muita polêmica. Um dos principais questionamentos dos taxistas com relação ao Uber é com relação a essas pessoas. Quem seriam essas pessoas cadastradas no Uber? Elas teriam checados, por exemplo, antecedentes criminais? Quanto vai custar essa tarifa? Hoje pela manhã nós produzimos uma reportagem para mostrar como é que está essa polêmica, inclusive com taxistas se cadastrando no Uber. Vamos acompanhar. Este homem que prefere não ser identificado acabou de se cadastrar no Uber. Ele também é taxista e quis testar o novo sistema na prática. O homem teria encontrado alguns problemas. Não tive com nenhum contato físico de pessoas do Uber que pudesse checar quem eu sou realmente. Averiguar o meu carro, que hoje ele se encontra sem ar-condicionado. É um carro simples e a minha preocupação é essa. Que tipo de carro vai rodar na rua? A nova plataforma entrou em funcionamento nesta quinta-feira em Teresina e já provoca uma reação em cadeia entre os taxistas. O Uber hoje, para o sistema de passageiros de Teresina, ele tem que ser regulamentado. Quem é que regulamenta o Uber? Hoje o Uber faz o que ele quer. O que ele quer? O que é braço, cooperativa, o sistema de táxi e depois ele bota o preço que ele quer. Esta assessora parlamentar já utilizou o novo sistema em outras capitais do país e disse que conseguiu uma boa economia no final da viagem. Esse ano eu pude utilizar o Uber duas vezes. Utilizei no Rio, utilizei em São Paulo também, onde eu fiz o mesmo trajeto duas vezes. Tanto na ida eu utilizei táxi, paguei R$ 68,00 num percurso de 22 quilômetros. E na volta, voltando para Congonhas, eu utilizei a Uber, no caso, né? E paguei pelo mesmo trajeto R$ 30,00. O Uber já atua em 480 cidades pelo mundo. O padrão do veículo é de carros convencionais de quatro portas, produzidos entre 2008 e 2016. O prazo dado para que o veículo chegue ao usuário é de cinco minutos. O Uber não tem taxímetro. A viagem começa com R$ 2,50, R$ 1,18 por quilômetro percorrido, R$ 14,00 por minuto. A partir de hoje, duas horas da tarde, as pessoas conseguem, com o toque de um botão no celular, um carro para levá-las para onde elas quiserem aqui em Teresina. É natural sempre que a tecnologia ou a inovação, ela venha antes da legislação. Foi assim que aconteceu com as redes sociais, com os serviços de internet, onde depois apareceu o marco civil da internet. E a Uber quer também um marco regulatório que possa abraçar a tecnologia e fazer bom uso da tecnologia para o bem das cidades. Apesar de ainda não estar regulamentado, o Uber começa a funcionar em Teresina nesta quinta-feira. Os coordenadores da plataforma orientam a população para que não tenham medo de utilizar o novo sistema. É que todos os motoristas cadastrados no Uber passariam por uma investigação rigorosa, inclusive com relação a antecedentes criminais. Quando o serviço for acionado através do telefone, vai aparecer a foto do motorista, o nome, além da placa do carro e todo o percurso, vai ser monitorado por GPS. Teresina é a 31ª cidade do país a receber o Uber. O Uber tem camadas de tecnologia que enfocam a segurança antes, durante e depois de cada viagem. Então, uma pessoa, quando ela solicita um carro pelo aplicativo, e só é possível fazer isso pelo app, ela recebe a foto e o nome do motorista parceiro que vai atendê-la. Além do modelo e da placa do carro, ela tem certeza que aquela pessoa passou por uma verificação de antecedentes criminais, que o carro está com a documentação em dia, e pelo próprio aplicativo existe o acompanhamento do trajeto da viagem. Tudo é registrado, todas as viagens são transparentes. A S-Trans deve regulamentar o serviço em Teresina. Se hoje, como está sendo noticiado pela mídia escrita, falada e televisada, eles começaram a operar, como disse o gerente da plataforma, hoje pela manhã que eu vi na mídia, na verdade ele estaria se enquadrando não só no artigo 231, em siglos 8º do Código de Trânsito, mas também na Lei Municipal 4.942, de 19 de agosto de 2016, na situação de clandestinos. Pelo Código de Trânsito, a penalidade de multa e retenção do veículo para que desçam os passageiros, pela lei municipal, é a apreensão do veículo, o veículo fica apreendido por 15 dias, e uma multa, no caso de carro, de 825 reais. A situação não é tão fácil assim como muitos pensam. A Superintendência de Transportes e Trânsito garante que o Uber, para funcionar em Teresina, daqui a pouquinho, precisa seguir muitas regras. É necessário que haja uma lei, porque é o transporte de passageiros pago, e essa lei precisa passar pela Câmara Municipal de Teresina. E se esses motoristas forem pegos, de acordo com a S-Trans, circulando pela cidade, eles podem ter o veículo apreendido por 15 dias, e podem pagar uma multa alta de quase 900 reais. A gente vai continuar conversando, a partir de agora, com o Coronel Jaime Amorim, para que ele possa explicar melhor, dar mais detalhes sobre essa questão do Uber em Teresina, que é tão polêmica. O senhor viu aí no início da reportagem, Coronel, que os taxistas argumentam que a população não vai ter a segurança de saber quem é essa pessoa. Como é que o senhor avalia essa questão da implantação do Uber? Boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Cidade Verde. Na verdade, o Uber é uma plataforma, como já foi dito, né? Que nasceu nos Estados Unidos, chegou no nosso país e agora, recentemente, em Teresina. O posicionamento da S-Trans, nosso superintendente, nosso prefeito, logicamente, que ninguém é contra nem a favor, desde que seja de forma regularizada. O que é que é regularizada? Que seja tramitado pela Câmara de Vendedores uma lei para regularizar o sistema, que seja aprovado, seccionado e publicado no Diário Social do Município. A partir de então, essa plataforma, né? Ou essa lei passa a integrar o sistema de transporte do município, né? Assim como foi as vans, o transporte alternativo e os mototaxistas. Essa polêmica já era esperada aí com os taxistas? É, com certeza absoluta. Haja vista que esse sistema que hoje nós temos na prefeitura, que é a DTP, a Eletoria de Transporte Público, todas as pessoas que fazem parte do sistema de mototaxi, de táxi, van e ônibus, anualmente passam por uma fiscalização, não só o veículo, né? A parte de higienização, problema de descarga, problema de barulho sonoro, problema de emissão de... Esse carro precisa ser periciado, analisado? É preciso, sim. Acho que é necessário que a pessoa que pega um veículo desse, é preciso que saiba que a pessoa que está conduzindo o veículo tenha, né? Ou seja, possuidor, no mínimo, do custo de condutor de veículos de transporte remunerado, que é feito pelas empresas cadenciadas junto ao Detran. Então, é um custo de 50 horas, aulas, né? E na carteira de habilitação, é alterada, inclusive, com o Renato, colocando no verso da carteira de habilitação, autorizada a conduzir passageiros, transporte remunerado de passageiros. Então, tudo isso é fiscalizado pelo S-Trans. No caso, como está sendo tentado implantar aqui, ou está sendo implantado, conforme isso aí, o Jalim da plataforma, nada disso aconteceria. Qual é o risco que isso poderia ocasionar? Que qualquer veículo particular poderia ser conduzido por qualquer pessoa, né? Que não seja fiscalizado, que é o caso aqui em espécie, e passará a colocar em risco as pessoas. Então, eu entendo que, o que nós entendemos nesse trânsito é que, sendo regularizado pela Câmara Municipal de Terezinha, não vejo nenhuma dificuldade. Coronel, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio.